Considerando as disposições da CF sobre os orçamentos e as finanças públicas, julgue o item subsecutivo, o Governo da União deve depositar obrigatoriamente no Banco Central do Brasil os recursos que movimenta. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 164. Parágrafo 3º. As disponibilidades de Caixa da União serão depositadas no Banco Central, as dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e dos órgãos ou entidades do poder público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei.